Estamos agora em Nova Iorque, turistando. Oi Maria, oi. A gente está num ônibus aqui, passando pelo Central Park. As árvores do Central Park. Olha esse prédio, a altura dele. Oi Maria, e aqui está a minha mãe. Oi mãe. Estou vendo a bandeira do Brasil. Eu não estou vendo. E aqui está os brasileiros. Boca Calé, Boca Calé. Foi um dos casais mais fixos. Maria, o Daniel, minha nezinha da rovó. Vamos cantar o hino da bandeira. Oi mãe internacional. Até agora. Tchau. 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 Nós paramos aqui para você verizou o tempo com a mata. É o fechado prazer. Então, isso aqui que é a Macy's, toda a nossa quadra é a barra. Entrando agora na Sussk Avenue, famosa. Aqui está a entrada para o Empire State. Olha pra cima. Essa é a faculdade que o Daniel fez o mestrado dele. Columbia University. Aqui está o meu mestre. 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 Aqui está o meu mestre.